Olá, eu me chamo Eliomar e essa é mais uma aula da Escola Bíblica Domenical da Igreja Batista do Barro Preto. Estamos estudando juntos os Dez Mandamentos, série que chamamos aqui de Os Dez Mandamentos, uma abordagem prática. Hoje é o nosso décimo encontro, mas ainda estudando o nono mandamento, porque no nosso primeiro encontro fizemos uma aula introdutória, mostrando a importância do estudo dos Dez Mandamentos, mesmo no tempo de hoje. Você que perdeu alguma das aulas ou hoje, pela primeira vez, tem a oportunidade de nos acompanhar, recomendo que depois você procure as aulas anteriores no YouTube da Igreja Batista do Barro Preto, no nosso canal, e aí você poderá então assistir as aulas anteriores e, pelo menos para a minha vida, tem sido bênção, certamente serão também para a sua vida. Bom, como sempre fazemos antes de começarmos aqui o nosso estudo, vamos juntos falar com Deus. Pai querido, obrigado Senhor, porque de novo temos a chance, a liberdade e a oportunidade de estudarmos juntos aqui a Tua Palavra. obrigado Senhor, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem conduzido, Pai, esse estudo, tem, apesar de nossas falhas, dos nossos erros, o Senhor tem nos abençoado de forma que o Senhor tem usado, Pai, essa oportunidade, esse tempo, a minha vida, para que a Sua Palavra possa ser dita. Sou muito grato por tudo isso. Te peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Te agradeço, Pai, por todo esse meio que o Senhor promove, para que mesmo em meio a tantas dificuldades, possamos continuar, Pai, proclamando o Seu Evangelho e estudando a Tua Palavra com a Tua Igreja. Pai, te peço que nos abençoe nessa aula também, que nos dê entendimento. É muito bom, Senhor, podermos estudar temas como esse, que estudaremos hoje, a respeito do falso testemunho, porque são temas que a Tua Palavra nos ensina e que, se andarmos conforme os Teus ensinamentos, certamente viveremos em maior harmonia, em comunhão uns com os outros. Te peço, Pai, portanto, que nos abençoe e fale conosco nessa oportunidade. Te agradeço por tudo, em nome de Cristo Jesus que oro. Amém. Bom, essa é, portanto, a nossa oportunidade de estudar aqui o nono mandamento. E vamos ler juntos, Êxodo, capítulo 20, verso 16. Leia comigo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós vamos aprender aqui nesse mandamento que falar a verdade é uma ordem divina. E, claro, especialmente para os cristãos. Estudando a Bíblia, nós vamos ver que Deus proíbe de maneira enfática a mentira, qualquer ação enganosa, ainda que não seja proclamada verbalmente, e também o falso testemunho contra o próximo. A palavra que aqui foi dita muito claramente, então, na leitura do mandamento. Meus irmãos, falar a verdade é um ato de obediência a Deus, de amor e respeito ao próximo. Nós temos visto aqui no estudo dos dez mandamentos, como Deus tem proclamado a consciência de que Ele é o Senhor das nossas vidas. E nos quatro primeiros mandamentos, de forma muito enfática, a nossa relação com Ele diretamente. E nos seis últimos, a nossa relação com o próximo. E, por isso, eu repito aqui, é um ato de obediência a Deus e de amor também e respeito ao próximo. Falamos a verdade. O cristão, ele deve ser um promotor da verdade. Deve ser alguém que cuida da sua própria reputação e também da reputação do próximo. Que, por amor, por respeito, também cuida da reputação do próximo. Alguém que te conhece e sabe como você é, quando vai conversar com você, quando olha pra você, o que ele espera de você? Se você é um cristão, ele deveria esperar de você sinceridade. Nada mais que isso. Às vezes, uma sinceridade que pode não agradar muito. Às vezes, uma sinceridade que vai trazer muita alegria. Mas, desde que seja com amor e respeito, o que ele deve esperar de você é sempre a sinceridade. Vejamos como Deus encara e percebe e interpreta a nossa falta mediante esse mandamento. Vamos ler juntos os provérbios 6, dos versos 16 ao 19. Leia comigo. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima, a sua alma abomina. Quais são, então, as seis coisas que Deus aborrece e a sétima, que a sua alma abomina? A Bíblia mostra, então, que o falso testemunho é abominável para Deus. É algo que provoca repulsa. E aqui, dentre essas sete coisas que seis aborrecem a Deus e uma abomina a sua alma, nós vimos aqui que a língua mentirosa aborrece a Deus. E vimos aqui que o falso testemunho, aquele que semeia contendas entre os irmãos, esse é abominável. Essa é uma ação abominável para Deus. É algo, então, que provoca repulsa aos olhos de Deus. Como é que você quer ser visto pelo Pai Celestial? E veja a reação de Deus frente a essa sua abominação. Provérbios 19. Nós vamos ler aqui o verso 5 e o verso 9. E eu te convido a ter atenção porque eles são muito parecidos. E até quando eu estava preparando material, num lapso ali, me veio a ideia de que eu estava repetindo o versículo. Fui conferir, mas é isso mesmo. Vejam. Verso 5 e verso 9. A falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. Esse foi o verso 5. Agora veja o verso 9. Novamente, a falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras, dessa vez o verso diz, perece. Então, a falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa e o que profere mentiras perece. Veja que Deus não apenas contraindica ou proíbe a mentira contra o próximo, mas Deus condena. O texto mostrou que a falsa testemunha é punida, perece. Essa é a reação de Deus. Claro que sabemos que nosso Deus é um Deus perdoador, mas cabe a nós então uma ação de arrependimento e de um arrependimento sincero. E, meus irmãos, a gente não pode se iludir, eu tenho dito isso aqui no estudo dos demais mandamentos. A primeira ação nossa tem que ser a nossa consciência da nossa completa incapacidade, da nossa dependência de Deus para o cumprimento, para a busca do cumprimento desses mandamentos, para a busca de reagir em conformidade à vontade de Deus para a nossa vida. Então, uma vez nós tendo admitido a nossa incapacidade, a nossa dependência de Deus, aí sim virá de nós, caso aconteça alguma falha como essa, um arrependimento sincero e verdadeiro. E aí, essa prática, em vez de ser uma prática repetitiva em nossa vida, vai ser uma prática rara, porque, felizmente, ainda erraremos. Mas, isso era uma prática rara e sempre que ocorrer acompanhada de arrependimento e cada vez mais rara, porque, afinal de contas, nós devemos buscar de Deus, o tempo inteiro, santificação, santificação contínua. Continuando a leitura bíblica, quando nós lemos o livro de Atos, uma história que nos chama a atenção é aquela história de Ananias e Safiro. Não vou ler aqui todo aquele texto, mas a Bíblia narra que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e que em todos havia abundante graça. A Bíblia diz que não havia necessitado entre eles, porque aqueles que vendiam as suas propriedades traziam os valores correspondentes até os apóstolos para que se distribuísse, então, àqueles que tivessem necessidade em algum momento específico, quando preciso, quando houvesse uma situação de necessidade, esse valor, então, da venda que foi trazido seria distribuído. Só que Ananias e Safira venderam a sua propriedade e combinaram entre si que iriam reter parte daquele valor, levando só uma parte para os apóstolos. E aí veja o que foi que disse Pedro a Ananias, está lá em Atos, no capítulo 5, verso 3, leia comigo. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Veja, a mentira, meus irmãos, é de Satanás. Ela vem do diabo e diretamente contra Deus. E o pior é que nós somos o meio usado pelo diabo para atacar a Deus com a mentira. O diabo nos usa e, através dessa nossa fraqueza, afronta Deus com o nosso exercício da mentira. O texto diz que, quando Pedro pergunta, ele diz, por que encheu Satanás o teu coração falando a Ananias? E nós devemos também ter muito cuidado com aquelas meia-verdades. O cristão não deve, por exemplo, omitir algo que seja relevante, de forma proposital, induzindo alguém a um falso entendimento. Isso é muito comum também entre a gente. E, por incrível que pareça, a gente tem um exemplo bíblico de alguém que nós admiramos muito, de uma atitude como essa. Você vai se lembrar o que fez Abraão a respeito de sua mulher. Vamos ler juntos, Gênesis 12, do verso 10 ao verso 13, para a gente se lembrar um pouquinho dessa história. Vamos lá. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. E aí, a gente, continuando a história, a gente vai ver que depois Abimelec descobre toda aquela artimanha, né? E veja o diálogo dele com Abraão, em Gênesis, já aí no capítulo 20, dos versos 10 ao verso 12. Disse mais Abimelec a Abraão. Leia comigo. O que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão. Eu dizia comigo mesmo. Certamente não há temor de Deus nesse lugar e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe. E veio a ser minha mulher. Meus irmãos, Abraão ali então, muito preocupado com a sua própria segurança, omite uma situação de forma consciente e proposital, omite sabendo que passava um conceito enganoso. Isso não é correto. Mas quando a gente estuda a vida de Abraão, a gente vê uma crescente de alguém que vivia numa sociedade politeísta, que é chamado para um desafio muito além da sua necessidade, da sua capacidade, pelo menos aparentemente, e ele sai da sua parentela e depois ele se torna uma referência como homem de fé. Mas nessa caminhada, a gente tem alguns exemplos na vida de Abraão, e esse é um deles, de fraqueza, de erro, mas também de crescimento, de conhecimento e de cada vez maior intimidade com Deus. E esse foi um exemplo de um dos pontos em que Abraão, se ele já estivesse naquele estágio da vida dele que a gente conhece, onde ele com muita coragem entrega o próprio filho, vocês imaginam que Abraão seria alguém então que não contaria toda a verdade a respeito da sua mulher, ou ele confiaria em Deus ao ponto de dizer a verdade e saber que nenhum homem tocaria a sua vida. Ou que se tocar seria a própria vontade do Senhor permitindo aquilo. Então a gente vê essa crescente na vida de Abraão. E eu quero te convidar aqui a pensar então sobre qual é a crescente, qual é a transformação, como é que Deus tem caminhado na sua vida. Desde quando você, de forma muito consciente, entende que você é um crente no Senhor Jesus, salvador da sua vida, como é que ela tem sido transformada? Você hoje tem mais maturidade de cristã do que você tinha antes? E a mentira, ou o falso testemunho, ou a mensagem enganosa, meus irmãos, por simples que pareça, ela é um bom termômetro para a gente pensar sobre isso. Porque, infelizmente, nós somos habituados a querer dizer o que agrada, a querer dizer aquilo que nos convém, a querer dizer aquilo que, de alguma maneira, traz para nós algum benefício. Então pense um pouquinho no seu dia a dia. Às vezes eu fico impressionado, tem gente que é viciada em mentir. Tem gente que mente porque quer ganhar vantagem, e às vezes nem tem uma situação de ganhar vantagem, mas ele está tão acostumado a mentir que tudo que ele vai contar, ele inventa um pouquinho mais, ele aumenta um pouquinho mais, ele cria uma teoria enorme, e às vezes se embola naquilo. Às vezes a gente ouve um caso de um amigo, ele vai contar para outro, o caso muda um bocado, e tem aquele que é mentiroso profissional. Esse aí, ele acredita tanto no que ele mentiu, que a próxima vez que ele contar o caso, ele conta igual de novo, porque até ele acreditou. Mas eu queria te convidar, como cristão, a pegar essa coisinha simples, que parece pequena, de pequenas mentirinhas na sua vida, e começar a pensar como Deus tem te transformado, para que até isso seja menos frequente na sua vida. E curioso que quando a gente lembra lá de Abraão, depois a gente vê que Isaac fez algo muito parecido também a respeito da sua relação com a sua mulher. Mas isso talvez seja tema para a gente aumentar um pouquinho a discussão no próximo estudo, aprofundar um pouquinho mais. Bom, mas se a mentira, o falso testemunho, a meia-verdade, uma omissão proposital, mal intencionada, são condenados nesse mandamento, o que é que esse mandamento incentiva? O que é então que é defendido por Deus nesse mandamento? O que é que é promovido pela palavra do Senhor? Vamos ver juntos Efésios 4, verso 25. Leia comigo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Precisamos, meus irmãos, como cristãos, eu já falei isso aqui e vou repetir, promover a verdade. Lembre-se de que não dá para ser mais ou menos verdadeiro, não dá para ser mais ou menos ético. A gente, de fato, precisa deixar a mentira de lado. Ela não pode ser parte da nossa vida. Outro texto importante para nos direcionar a respeito disso está em Colossenses 3, versos 9 e 10. Leia comigo. E aí, a primeira frase é muito direta e ela precisa ressoar aí para você, né? Veja, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vejam a relevância de você dizer que é alguém transformado, transformado por Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo na sua vida. O que a palavra de Deus diz a respeito disso, se você proclama que é alguém transformado, é que você deve se despir do velho homem. Portanto, não mintais uns aos outros. Foi o que acabamos de ler. E aí, a gente agora então tem uma vida refeita para o pleno conhecimento segundo que imagem agora? Segundo a imagem daquele que nos criou. Então, no meu dia a dia, no meu falar, no meu proceder, qual é a imagem que eu reflito? Daquele que me criou, que refez a minha vida, que me fez nascer de novo, e que me transforma diariamente, ou eu ainda tenho, de forma muito forte e marcante na minha vida, características que são do velho homem. Nós cristãos devemos preservar a verdade conforme a transformação de caráter que o Espírito Santo promove em cada um de nós. e que nós dizemos com muita alegria que, uma vez alcançados pela graça de Deus, através do Seu Filho Jesus Cristo, temos o Espírito Santo como aquele que, dia a dia, nos auxilia na nossa caminhada cristã, no nosso processo de santificação. Portanto, devemos preservar a verdade, dando provas dessa nossa transformação de caráter. Lembre-se, cristão deve dar testemunho em todo o tempo e andar na verdade. Veja a terceira carta de João, no verso 4, não tenho maior alegria do que esta a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Veja que texto, né? Não tenho maior alegria do que esta a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E aquele que anda na verdade, meus irmãos, ele tem algumas características que são marcantes. Vamos ver alguma série de textos aqui sobre características que podem ou não, que devem estar presentes ou que devem estar longe de nós se nós andamos na verdade. Salmos 15, verso 3. Veja, O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, alguém que anda na verdade, ele não anda difamando com a sua língua, nem anda lançando injúrias contra o próximo. Salmos 101, verso 5. Então, aquele que anda na verdade, não anda caluniando o próximo, não anda com olhar altivo e coração soberbo. Êxodo 23, verso 1. Veja. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Vejam. Não difamar, não caluniar, não espalhar falsas notícias. Novamente, a gente precisa dizer, o cristão deve andar na verdade. E a calúnia, o falso testemunho, a difamação, não pode ser parte da vida constante, presente em todo o tempo, na vida de um cristão. O texto também falou que nós não devemos ter um coração soberbo. E aí eu quero lembrar aqui de um texto lá em Provérbios, 22, verso 1, que diz assim, nós lemos aqui na última aula, veja, Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Muitos promovem mentiras, dão falsos testemunhos, se iludem na sua própria mentira por uma busca por uma melhor condição, seja social, econômica, seja de status. E a gente falou na última aula aqui também sobre a questão do furto. Então a gente vê os mandamentos de alguma forma se interrelacionando aí, e a gente vê a importância de, na verdade, sermos reconhecidos tendo a marca do cristão como pessoas também de bom caráter. E outro ponto muito importante que devemos tratar aqui é a nossa honestidade quando erramos. Quando você erra, você assume os erros que comete, inclusive arcando com as responsabilidades decorrentes desses erros? Vamos nos lembrar aqui de um episódio lá na queda da humanidade. Veja comigo Gênesis 3, 11 a 13. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então, disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, eu comi. Meus irmãos, precisamos assumir as nossas falhas, mesmo que as mais difíceis. E veja que isso, esse erro que parece pequeno, ele está lá na origem da nossa queda. Reflita sobre isso. Qual é a sua reação? Qual é a sua postura como cristão quando você comete um erro? Interessante que logo na sequência de Gênesis, nós temos mais um exemplo desse mesmo comportamento. Veja, Gênesis 4, verso 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E nós bem sabemos o que foi que Caim tinha feito a Abel. Então, nós devemos nos cuidar para não cairmos na tentação de proferirmos a mentira tentando nos safar das consequências dos nossos atos. Claro que, muito melhor é errarmos menos. Mas, uma vez tendo errado, precisamos agir como cristãos e confessar os nossos erros. Buscar transformação ao ponto de errarmos menos a cada dia. Mas é necessário a honra, a dignidade, a clareza, a boa fé e a nossa reação, então, de honestidade assumindo quando falharmos. Se a gente lembrar, então, da nossa leitura inicial, quando a gente leu aqui o texto do mandamento, dizia assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aqui, além do próprio falso testemunho, a gente trabalhou qualquer situação que envolva mentira, omissão, trabalhamos também o que é que é recomendado, que é que nós tenhamos como cristãos a nossa marca, uma marca de verdade na nossa vida, a marca de que a verdade está presente. Mas tem um texto, meus irmãos, que eu amo, que é muito lindo e que talvez possa resumir essa aula e que talvez pudesse ser uma oração para cada um de nós. Eu te convido a orar esse texto hoje, porque se esse texto estiver presente na sua vida como uma oração, como um desejo seu, eu fico muito feliz porque certamente essa aula aqui através da obra de Deus está produzindo frutos na sua vida. Leamos juntos Filipenses 4, verso 8, diz assim, Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Me permitam ler novamente esse texto. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, que essa seja a nossa oração ao final desse estudo. Que a gente peça a Deus que o nosso coração seja ocupado por esse tipo de atitude e de forma de vida. Daquilo que é puro, amável, de boa fama, onde há virtude e louvor ao nosso Deus. Que as nossas atitudes sempre, como cristãos, tragam a glória ao Senhor, e o engrandecimento do Seu reino. Afinal de contas, além da bênção, já temos a certeza e a convicção da nossa salvação, mais do que sabermos que somos salvos, nós devemos nos colocar à disposição como instrumentos nas mãos de Deus para usufruirmos desde já a nossa salvação. porque eu não serei salvo quando for, quando morrer ou quando for arrebatado, mas eu sou salvo desde já. Eu preciso viver como salvo e usufruir aqui, no presente momento, da salvação que tem em Cristo Jesus. Esse é o fim do nosso encontro de hoje. Espero que seja bênção para a sua vida como foi para mim enquanto estava preparando esse estudo. Deus falou muito ao meu coração e eu de fato desejo que Deus me transforme a cada dia para que a verdade seja presente na minha vida e seja uma marca minha como cristão e que seja também sua. A gente se encontra no próximo domingo para estudar o último dos mandamentos e novamente clamando a Deus que fale aos nossos corações. Que Deus te dê uma semana abençoada na presença dele e a gente se encontra. e a gente se encontra.